Os youtubers viraram Skibber e Toiletes e foram capturados e levados pra dimensões diferentes por várias versões super fortes do Skibber e Toiletes. Deixe o seu like e se inscreva pra gente salvar eles. E pra isso eu separei os portais lá embaixo em um lugar bem secreto. E ainda não acabou. Eu vou ter que salvar eles, transformando eles de volta na sua forma normal. Porque agora eles estão parecendo Skibber e Toy. Ai, vai ser bem complicado. E pra isso a gente vai precisar descer em um lugar bem especial e escondido por aqui. Olha, que eu duvido todo mundo tentar achar, mas não vai conseguir. Porque olha, podem achar, tá no banheiro, já que é do tema do Skibber e Toy. Ah, não tá aqui de jeito nenhum. Então olha, eu vou mostrar. Tá vendo aqui, ó? Não tem nada aqui. E se eu falar que vai acontecer uma coisa? Opa, caí. Caí no meu laboratório mega secreto. E aqui a gente vai ter muitos itens legais. Como por exemplo aqui essa picareta e essa espada muito boa. E também a minha armadura de netherite super poderosa. Porque vai ter vários bosses pra gente enfrentar lá. Porque eu já andei dando uma olhada muito boa. Então vamos pegar aqui todo esse capacete e essas coisas. Porque aqui a gente não conseguiu ainda arrumar e fazer uma reforma. Não reparem na bagunça. Mas aqui tem o portal que representa aqui o Problems. E temos aqui o do Geleia e aqui o do Atos. Certo, e ainda tem outra aqui que é o do Cadres e o do Marcelo DRV. E aqui é o portal do Nether. Mas a gente não vai lá agora. Então primeiro de tudo, vamos equipar aqui todas as nossas armaduras. E também uma coisa muito especial e bem importante. Que é a maçã dourada encantada pra gente conseguir fazer isso. Então o primeiro que a gente vai salvar aqui vai ser o Cadres. Mas a gente ainda não pegou uma coisa que a gente vai precisar bastante. E esse item vai estar por aqui bem pertinho. Aqui na sala do portal do Nether. Que é basicamente esses itens que vai ser meio que necessário pra gente tirar os youtubers da dimensão. Então vamos entrar aqui na dimensão onde o nosso querido Cadres está. E vamos ver aqui, olha. Já começou a vir vários Skibers Toiletes tentando atacar a gente. Ai meu Deus do céu, a gente tem que se controlar aqui. Porque eles dão bastante dano. E eles podem destruir a nossa armadura e a nossa espada muito fácil. Olha isso, o tanto que tem. Pelo menos eles não estão dando muito dano na gente, né? Pelo menos isso. Até o momento a gente está conseguindo derrotar eles super direito. E a gente está até que bem calmo. Eu espero que continue desse jeito, pessoal. E vamos ver, né? Onde será que esse pessoal deve estar? Opa, opa, opa. Olha só, tem vários por aqui. Eu vou chegar aqui em cima pra eu dar uma boa olhada. Olha isso, pessoal. Tem muito Skibers Toys. Olha isso, tem muito. Muito mesmo. E se a gente não tomar muito cuidado aqui, a gente vai perder. E o problema, pessoal, é que tem alguns zumbis ali, ó. Como vocês podem ver. Tem zumbis diferentes em cada dimensão que a gente vai. E eles são poderosos. Olha, tem um zumbi pequenininho ali que eu estou morrendo de medo dele chegar perto de mim. Então a gente tem que derrotar tudo isso. O problema, pessoal, não são os zumbis, não são os Skibers Toys. São simplesmente as explosões que a gente pode dar de cara com isso. Isso aí. É bem problemática mesmo essas explosões gigantescas. Mas olha, eu vou tentar salvar logo o youtuber. E eu não sei se eu vou conseguir derrotar o boss. Como vocês viram, tem um boss em cada dimensão. Que é basicamente o guarda-chefe do lugar. Então a gente vai tentar derrotar eles aqui. Caraca, tem muitos. Muitos mesmo. E olha só, pessoal. Esse aqui é o Skibri Toy Mutante. E ele é mais poderoso que todos. A gente só vai conseguir salvar os youtubers se a gente derrotar ele aqui. E o pior, pessoal. A nossa armadura está começando a ficar meio zoada. Como vocês podem ver, a gente está tendo bastante dano nela. Também, né. Um milhão de monstros atacando a gente. Desse jeito aqui fica difícil. E o pior, ainda tem vários zumbis aqui atrapalhando. E olha só onde está o Cadres. Ele está transformado. A gente precisa muito salvar ele aqui. Mas a gente só pode salvar quando a gente derrotar aqui o verdadeiro boss da fase. Que é o Mutante Skibri Toy. Vou sair daqui correndo. A gente não conseguiu derrotar. Mas a nossa armadura está quase sendo quebrada. Então deixa eu pegar aqui. Vou salvar o Cadres. Já salvei o Cadres. E agora a gente vai ter que sair correndo. Olha só o Skibri Toy ali, o Mutante. Olha pessoal, a gente não salvou. Eita, ele ficou bugado. Eita, ele ficou bugado, pessoal. Quando ele fica bugado, é a nossa chance de derrotar ele. Esse gigantão aqui, ultra mega chato. Que a gente não consegue nem sequer acertar ele. De tão chato que ele é. Eita caramba. Mas ele está dando bastante dano na gente. Eu não sei se é eles ou se é o Zumbi. Então é bom a gente sair mesmo. Já era. Desisti. Salvamos o Cadres. Então está tudo certo. Eu vou pegar e vou sair correndo mais rápido para outras dimensões. A gente tem que voltar primeiro para o laboratório. E agora, pessoal, que a gente salvou o Cadres. Eu vou colocar o Cadres, deixa eu ver, aqui no laboratório. O laboratório está do outro lado. Então vamos colocar o Cadres aqui. Beleza. Salvamos o Cadres. A gente vai salvar todos eles para eles voltarem para a sua forma normal. Então deixa o Cadres aí. E agora a gente vai salvar aqui o Marcelo DRV. Então vamos entrar aqui na dimensão do Marcelo para ver o que a gente vai encontrar. Porque eu ainda não sei de jeito nenhum. Olha isso. Nossa, pessoal, já tem muitos aqui perto da gente. E tem alguns lugares, pessoal, que a gente vai precisar pegar um pouquinho de bloco para salvar. Não vai ser fácil assim, não. Olha aqui o tanto. Se eu cair lá para baixo, a gente vai estar super ferrado. A gente vai estar muito na roça. Então vamos ver. Olha só. Aqui tem uma descidona. Eu vou descer. Desce e descemos. Caraca, pessoal. Olha só o tanto. E olha essa cratera. Eu não quero cair, não. Meu amigo do céu. Quase que eu morri. Na verdade, eu quase morri mesmo. E aqui a gente ficou cheio de monstros perto da gente. E agora os Skibristóis estão vindo. E eu vou precisar fugir daqui. Ai, meu Deus. Essa fuga aqui vai ser super épica. E eu já prevejo que não vai ser nem um pouco fácil. Ainda bem que eu trouxe isso. Com isso aqui eu consigo subir. E essa cratera provavelmente foi feita por alguma TNT. Porque nesses mapas, geralmente nessas dimensões, tem bastante TNT. E eu vou fugir que eu não sou bobo nem nada. E eu vou cavar lá pra cima. Beleza? Tamo conseguindo fazer aqui. E eu espero que a gente não dê de cara com uma montanha. Porque, tipo assim, não existe, tipo, outras coisas. Olha, a gente chegou na superfície. Quase, na verdade. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Opa, opa, opa. Muita calma nessa hora. Eles já estão vindo me bater. Caraca, hein. Esses caras aqui tem censura. Esses Kibiritóis, os mobs padrão. Desse jeito aqui a gente vai ficar em apuros. Muito grande. Opa, opa, opa. Passamos. Eu não quero nem chegar perto mais daquela cratera. Por mim já chega. Eu só vou tentar comer aqui, ó. Cadê minha maçã dourada? Vou comer aqui, ó. A maçã douradinha. Eita. Olha aqui, pessoal. O boss desse lugar é o Cintista. Como ele é menorzinho, a gente consegue focar ele mais. O problema aqui são os outros. Olha, aqui tem bastantes Kibiritóis e vai ser complicado. Não me joga na lava. Meu amigo do céu. Quase que a gente se ferrou muito aqui. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso ficar aqui preso, ó. E posso tentar... Ai, não vou ficar preso nunca. Porque eles são bem poderosos. E eles vão tentar me atacar de todas as formas, pessoal. Depois dessa rodada aqui e dessa salvação que a gente vai fazer com o Marcelo DRV. A gente vai precisar trocar armadura. Porque a nossa armadura aqui já tá ficando bem ruim. E bem de ruim mesmo. Não tá tendo nem chance aqui. Olha só. A gente precisa pelo menos derrotar. Eita, pessoal. Aconteceu a explosão. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. A gente precisa mesmo eliminar tudo. Mas eu acho que vai ser quase impossível. Então deixa eu pegar aqui. Pega. Ai, meu Deus. Salva. Salva o Marcelo. Não. Eles não deixaram salvar o Marcelo. Ai, meu Deus. Calma. Eu não posso cair na lava. Se eu cair na lava, eu não vou morrer não. Porque eu tenho uma poção aqui. Poção, na verdade. Amassando aourada. Então deixa eu pegar aqui o Marcelo DRV. E a gente vai ter que sair correndo. E depois dessa, a gente vai precisar aqui fazer um upgrade na nossa armadura. Porque olha, ela tá toda ruinzinha. A gente vai precisar de outra armadura dessa. Só que bem mais poderosa. E aqui tá o Marcelo, né? Aqui tem o Cadres e aqui tem o Marcelo. Todos dois ficaram transformados. E ainda tem mais três youtubers pra gente salvar. Mas agora a gente precisa arrumar essa armadura aqui. Bom, olha só. Conseguimos. E eu ainda consegui uma outra armadura de netherite aqui. Mas essa aqui vai ficar parada que eu não tenho muito interesse nela, não. Então agora o próximo youtuber que a gente vai salvar aqui vai ser o Problems. Vamos entrar aqui na dimensão dele pra ver como é que vai funcionar aqui essas coisas. Então muita calma nessa hora. Vamos comer aqui um pouquinho das coisas, né? E vamos ver. Dependendo, pessoal, acho que essa daqui a gente vai precisar usar alguns tipos de blocos. E olha só. Vamos ver. Aqui tem bastante coisa no lugar. Aqui tem vários Skibritóis protegendo pra que a gente não consiga chegar perto. E ali, pessoal, ali é que tá as coisas. Então eu vou dar um pulão aqui. Beleza? Consegui dar o pulão. E agora eu vou tentar subir. Sobe, sobe, sobe antes que venha um monte. E eu não posso cair lá embaixo, pessoal. Se eu cair lá embaixo, ferrou muito. Então, olha. Pelo jeito aqui o Problems tá ali na frente. E tem o Skibritóis Hydra. Que tem várias cabeças diferentes. Mas esse daqui eu vou fazer questão de derrotar. Então, ó, eu vou deixar ele ficar bem pertinho da gente aqui. A gente vai derrotar ele sim. Pode ter certeza absoluta. Como ele tem três cabeças, a gente vai conseguir dar muito dano nele. Então vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui. Força. Beleza? Assim a gente vai conseguir fazer muito dano. Agora só tem até mais alguns. Tadinho desse. Até agora aqui esse foi o mais fácil de salvar, né? Porque também eles estão, tipo, numa ilha. E essa ilha aqui é bem isolada. Não tem quase nenhum Skibritóis pra atrapalhar a gente. Então a luta vai ser simplesmente contra o Boss. Depois desses, eu acho que só vai ter o Geleia. E vai ter também o Atos pra acabar. Então a gente vai tentar fazer isso. Força. Vamos derrotar ele aqui, ó. Ele nem consegue sequer dar hit na gente. De tão fraco que ele é. Então força. Vamos derrotar ele. Vamos pelo menos tentar jogar ele na lava, né? Vamos usar a lava ao nosso favor. E eu nem sei se tem alguma lava aqui. Deixa eu ver se tem. Caramba, vamos ver. Não, não é aqui que tem. É do outro lado. Então vamos empurrar ele lá pro outro lado. Força. Vamos aí. Vamos aí. Eita, cadê ele? Eita, ele perdeu? Ele foi derrotado, pessoal. Conseguimos aqui. Caraca, beleza. Então dessa vez aqui foi tranquilíssimo. Salvamos o Problems. E agora é só a gente sair daqui. E olha só aqui, pessoal. Simplesmente o Problems também está salvo. E agora a gente vai olhar aqui. Hoje tem aqui o Geleia. E tem também o Atos aqui nesse último portal. Então agora a gente vai entrar aqui no portal do Geleia. Pra ver aonde é que vai estar o Geleia pra gente salvar. Porque a gente ainda não sabe. Eita. Eita, pessoal. Aqui tem muita coisa. Nossa Senhora. A gente precisa sair correndo aqui. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. Some daqui, zumbi. Pronto, o zumbi sumiu. A gente precisa só encontrar o caminho. Ai, caraca. Eu tô com fome. Pera aí. Come, come, come bastante. A gente não pode cair lá embaixo, pessoal. Se a gente cair lá embaixo, ferrou. A gente nem sabe qual é o caminho. Opa. O caminho é aqui. Nossa. Caraca, a gente caiu aqui embaixo. Não acredito, pessoal. Que é esse que a gente vai ter que enfrentar agora? É simplesmente o Skibber Toilet versão aranha mutante. Olha só a cara dele de maluco. A gente vai ter que derrotar ele aqui. E ele ainda tem alguma fusão com o Camera Man. Porque, olha, aparece aqui o símbolo da câmera. Então a gente vai tentar derrotar ele, né? Eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu espero. Então eu só tenho que tomar cuidado aqui pra ele não jogar a gente na lava. Porque esse aqui é o principal objetivo dele. Jogar a gente na lava e a gente cair lá embaixo e tomar bastante dano. E não conseguir subir pra cá de volta, beleza? E agora já sei, pessoal. A gente vai empurrar ele lá pra lava. Força. Meu Deus do céu. Quase que eu caio na lava. Ele caiu na lava, pessoal. Ele acabou de cair na lava. Nossa senhora, eu também caí na lava. E o monte tá caindo junto. Só que eles não sabem que eu sou mais esperto que todos. E olha aqui. O Skibiritoy tá aqui também. Mas eu tenho Fire Resistance. E eu não vou morrer. Ao contrário dele que vai. Então beleza. Conseguimos chegar aqui. E vamos passar. Nossa, caraca. O outro me derrubou ainda. Pera aí, deixa eu comer mais uma vez. Pra gente acabar não morrendo. E olha, me parece que esse Skibiritoy aqui é super resistente. Tanto que até agora ele não morreu pra lava, né? Ele tá tomando bastante dano. Mas até agora ele não morreu. E olha, pessoal. A gente tem que fazer o caminho aqui direito. Porque os meus blocos estão simplesmente acabando. E eu não tenho quase nenhum. A não ser essas barras aqui. Deixa eu passar aqui. Vai, força. Sobe nas barras. Sobe. Isso. Não, 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 não. Não acredito. A gente acabou caindo errado aqui. A gente tem que passar. E temos que sair daqui logo. Então calma. Deixa eu pegar aqui. Pegar esses blocos de osso. Que a gente tem à nossa disposição, né? A gente tem que ser esperto. Já que a gente tá aqui. Vamos pegar todos esses blocos de osso. E essa dimensão me parece um pouco parecida com o Nether. Mas não é tão parecida assim também não. Então a gente vai conseguir passar ainda bem. Então agora eu vou chegar aqui. Vamos subir. Eu só espero que não vença Skibiritoy. E me derrubem aqui. Boa. Ninguém me derrubou. Ainda bem. Então agora deixa eu pegar aqui de novo. E agora a gente vai tentar passar. E a gente conseguiu derrotar mais um boss. Ótimo. Alguns não deu certo de derrotar. Mas a gente foi bem mais esperto. Então ok. Vamos subir. E agora que a gente conseguiu. Vamos salvar aqui o Geleia. Pronto. Agora a gente só precisa encontrar o portal. E sair e salvar o Atos. E depois transformar os youtubers de volta na sua forma normal. E bom pessoal. Agora sim a gente conseguiu salvar o Geleia. Já temos quatro dos cinco youtubers salvos. E agora vamos para a última dimensão. Que é a dimensão do Atos. Caraca. Eu tô com muita ansiedade para ver como vai ser essa dimensão. E qual vai ser o monstro que a gente vai enfrentar. A gente gastou aqui várias maçãs douradas encantadas. Ao total de agora de treze maçãs. E olha. A gente vai passando por aqui. Eu não sei qual é o caminho certo. Mas a gente já viu que tem lava. Então a gente pode jogar o monstro na lava né. Opa. Que lugar é esse pessoal. Eu nem sei. Olha. Pelo jeito. Esses Skibiritoys aqui não gostam muito desses monstros aqui. Desses zumbis. Totalmente esquisitos. Calma pessoal. Calma. A gente é amigo. Não pode ficar me batendo desse jeito não. Calma. Muita calma nessa hora. Eu preciso de bloco. Eu preciso de muito bloco. Pra eu conseguir passar. Deixa eu quebrar aqui esses blocos pretos. O pior é que esses blocos pretos a gente não consegue ver nada. O que tá ao nosso redor né. É o nosso caminho. Então ok. Aparentemente aqui. Eles tão atacando. Ainda não. Opa. Caraca. Quase que eu caio e morro aqui. Vamos ver. Nossa pessoal. Não é possível. A gente não deu de cara ainda com o boss. Beleza. Tem nada aqui pelo jeito. Zero boss por aqui. Então vamos ver. Olha. Aqui tem alguns. Ali tem um Atos né. Normalzinho. E cadê o boss? Ué. Não tem nenhum boss gigante pra me enfrentar. Nenhum monstrengo. Porque até agora eu não vi nada demais não. Tá tudo de boa aqui. Nada acontecendo. Então já que não tem. Opa. Eu vou aproveitar aqui né. Eu só não posso cair na lava. Eu vou passar lá correndo. Na verdade eu posso cair na lava sim. Vou pegar aqui. Tchau. 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 Mais uma vez. Tchau. Tchau. E agora eu vou pegar e vou passar. Aí vai força. Ele não tá na proteção. Então eu tenho que chegar do outro lado. Cheguei. Vou pegar aqui. E agora a gente vai levar. Nossa. Olha o trenzinho de Skibri Toys pessoal. Que coisa mais engraçada. A gente não pode ficar aqui muito tempo não. Antes que o nosso efeito acabe. Então eu vou tentar atacar todos o mais rápido possível. Pra eles me deixarem subir. Então sai daqui pessoal. Sai. Pode sair. Sai logo. Sai. E tá vindo mais ainda. Eu não vou sair da lava nunca pessoal. Eu já vi. Eu não vou sair. Eu não vou sair de jeito nenhum. Aí eu vou ficar preso aqui pra todos sempre. Não. Força. 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 Passei. Beleza. Passei. Deu certo. Vou sair correndo agora. E eu não sei onde é que tá o boss. Pode ser que o boss nem esteja aqui na verdade né. Ele pode tá em outro lugar diferente. Só que eu não faço a mínima ideia. Qual é o lugar que ele tá. Então eu vou tentar passar por aqui ó. Nossa. É difícil de mais ver aqui pessoal. É muito confuso. Porque é tudo preto. E eu não sei onde é que tem bloco. Onde é que não tem nada. E essa dimensão aqui é bem complicada. Então deixa eu. Não. Não. Não me derruba não. Ai meu Deus. Deixa eu passar aqui. Não. 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 Não me derruba mais. Deixa eu passar aqui pra cima. Passei. Beleza. Agora é só pra nós vamos encontrar aqui o portal. Que eu acho que não tá tão longe né. É só a gente continuar seguindo o caminho por aqui. Vamos pegar aqui alguns desses itens. Que pode ser bem úteis pra gente né. E tá ali pessoal. Caraca. O portal também é camuflado. Hihi. Não teve boss nenhum nesse lugar. Ainda bem. Então agora que depois que a gente salvou aqui o Atos. Agora a gente vai fazer uma mega poção. Que a gente vai soltar aqui. E vamos salvar todos eles. E bom pessoal. Pegamos aqui já a poção. E vamos salvar todos os youtubers. Quando a gente jogar essa poção aqui. Eles vão voltar tudo ao normal. E não vão mais ser esquibri-toiletes. Então vamos ver. E olha só pessoal. Todos os youtubers aqui foram 100% salvos. Olha só. O Cadres. O Marcelo. O Deriveio. O Problems. O Geleia. E o Atos. Todos aqui ficaram 100% salvos. Isso me deixa muito feliz. Porque o nosso objetivo aqui. Foi super concluído. E se vocês gostaram. Já sabe. Deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever. Nem de ativar o sininho. E tchau.